Fazer mais uma dica aí pra vocês Quem não sabe aí Todo caminhão, carreta, ele é dotado de dois sistemas de freio Que é o estacionário E o freio da carreta Que muitos chamam de bigode Se você estiver descendo uma serra dessa aqui Com a carga muito pesada E de repente A carreta empurrar o cavalinho Você nunca freie Nunca freie Porque você vai dar o L O famoso L se dá porque você freia A carreta, empurra o cavalinho E você freia Daí o que acontece Vai frear o cavalo e vai empurrar a carreta Vai dar o L Aonde que joga você pra fora O que você faz numa situação dessa Você, em vez de você frear Você acelera Você acelera pra você Deplumar o cavalinho Se você estiver indo De repente começar a deslizar de lado O cavalo Não freia Não freia que você vai dar L O que você faz? Você tenta acelerar gradativamente E puxa o freio da carreta Que fica aqui no caso do Scania Logo embaixo do freio estacionário Vai freando Porque você vai frear a carreta E não vai frear o cavalo Você vai frear só a carreta Aí o que acontece Ele vai puxar pra trás Vai puxar pra trás E aonde que você vai alinhar O que que eu faço? Se acontecer isso Eu já aconteceu Eu tava comigo Pista cheia de óleo A carreta começou a empurrar o cavalo E o cavalo não segurava Começou a quentar ela Fala caminhoneiro O nosso desafio é te apresentar as vantagens De ter o app cargo em 10 segundos Melhores fretes direto no seu celular Aplicativo totalmente gratuito para os motoristas Enviamos cargas de acordo com sua localização Clube de descontos com as melhores promoções pra você Ao se cadastrar você ganha o número da sorte E participa de sorteios quinzenais Um aplicativo feito e pensado Para caber em qualquer celular Sem pesar Para saber mais Baixe o app cargo O aplicativo parceiro do caminhoneiro Começou a quentar ela O que que eu faço? Eu dei uma segurada no freio da carreta No bigode que eles falam Vou segurando gradativamente E vou acelerando Pra ele endereitar Mas isso requer muita prática Muita prática Porque é natural do ser humano A primeira coisa que acontece É meter o pézão no freio E ter o pézão no freio é ele Ele não é certo Então o que acontece? Se você viu que vai endereitar Que vai dar L Que vai A carreta tá empurrando o cavalinho Você pega e acelera Acelera Até você alinhar Depois você vai desacelerando Gradativamente E freando gradativamente Você segura no freio da carreta Pra isso que tem o freio da carreta Segura no freio da carreta E acelera o cavalinho E acelera o cavalinho Gradativamente Pra ele desdobrar E alinhar de novo Aí você vai acertando O jeito de separar Porque se não acontece o que? A carreta vem com peso Ela A tendência dela é empurrar o cavalinho E como você vai frear Automaticamente vai dobrar E vai dar o L Então em caso de chuva Serra Se você estiver descendo aí For dar aquela escorregada Aquela dançada Que vai atravessar o cavalinho Você não freia Pega e Mete o pezinho ali Acelera ali Pra que Ela pegue a velocidade Que tá vindo a carreta Te empurrando Aí você acelera E segura no freio da carreta Gradativamente O que acontece? Se você segurar o freio da carreta O cavalo vai ficar livre E você vai acertar o cavalo Você vai endereitar o cavalo Então Não se freia Quando a carreta vai Começar a escorregar Que ele dá L Aí O hipótese é bom Porque você só vai completar De fazer o L Só isso Freou A carreta vai empurrar Vai dar o L Você vai ajudar Na verdade Então você faz o que? Você segura o freio da carreta Dá uma acelerada Pra que A carreta vai tá freada O que acontece? O cavalinho vai alinhar É a tendência Fica a dica aí galera Um abraço